E o diretor-presidente da Anvisa defendeu nessa quarta-feira, em reunião com o presidente Bolsonaro, o veto a um trecho da medida provisória da vacina. Um dos artigos dá até cinco dias para a agência autorizar o uso emergencial no Brasil de vacinas contra a Covid-19, que já tenham sido aprovadas em órgãos regulatórios de oito países e da União Europeia. Antônio Barra Torres deu a declaração na saída do encontro no Palácio do Planalto. Eu trago o posicionamento da diretoria colegiada e também o posicionamento de toda a área técnica. E quando eu digo área técnica, são os servidores concursados da agência. Esse grupo que toda a imprensa tem visto capitaneado pelo doutor Gustavo, gerente-geral de medicamentos. Isso foi colocado claramente para o senhor presidente. E o senhor presidente reiterou mais uma vez aquilo que vem dizendo sempre a imprensa, que o Ministério da Saúde, portanto o governo, só vai adquirir e incorporar no Programa Nacional de Imunizações, vacinas analisadas e chanceladas pela Anvisa. Eu entendo essa colocação do presidente, que ele acabou de reiterar para nós, como uma sinalização muito positiva em direção a um possível veto. E eu acho que é um dos anos mais doctors que oато sozinho... Eu acho que o governo tem muito bem dämän carácto. Claro que eu preciso falar com o povo que o povo deveria,